Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desta vez aqui um vídeo um pouco diferente, é um vídeo mais rápido falando sobre o arqueiro no Raven Quest. Mas, antes de mais nada, você já vai fabricar um arco e flecha de bambu estilo a Katana do Samurai X. Em cima desse like e bora pro vídeo sem mais delongas. Bom galera, vocês podem ver aqui que a classe de arqueiro, o pessoal falou assim, ah Gudu, você vai precisar usar pote. Cara, faz 24 levels que eu não uso pote. E a princípio assim, tipo, com a build que eu fiz aqui, olha só que maravilha. Mata os monstrinhos muito fácil, se eles não encostarem em mim e se forem em campo aberto. Campo fechado é piorzinho, né? É ruim. Mas o pessoal falou que a classe tá quebrada, né? Mano, não sei o que que é quebrado pra vocês, cara. O arqueiro ele é DPS, ele tem que fazer dano, pô. E eu montei meu arqueiro, cara. Full destreza, velho. O que que é o full destreza, cara? Ele dá defesa mágica e defesa arma. Né? Só que eu já tenho mais 24 pontos aqui em Spell Power. Né? E o Apple Power. Que vem de itens, né? Vem da... Dos sete itens aqui, dos equipamentos aqui, né? E também aqui do... Da arma aqui, né? Isso daqui dá um ataque básico. Então, basicamente eu não tenho Might. Que Might deveria dar o Apple Power. Eu até coloquei um anel de Might. Que eu guardei ele no banco pra testar depois. E cara, o anel que eu tô usando, né? São esses dois aqui, ó. Que dá AP mais 2 e mais 2 de ataque. Ou seja, ele dá 4 de AP. Enquanto o Might dava 4. Só que eu perdia 2 pontos aqui. E eu fiquei... Cara, what the fuck? Como assim? Como que um anel que dá 4 pontos de Might... Se não me falha a memória. Ou ele dá 2 de Might. Bom, agora eu não lembro, né? Ficou confuso. Eu acho que ele dá 2 de Might. Mas eu acabava perdendo status aqui. Eu deixei quieto, né? Acabei usando assim. Então... Como eu investi tudo em haste. O haste aumenta o quê? Ataque speed. O cooldown global. Que isso daqui não deveria existir. É uma nojeira isso. E o tempo em porcentagem que você tem pra castar habilidade, né? Ou seja... Aqui tá o total. Aqui é o bônus que eu tenho. E aqui é o valor básico, né? Então vocês podem ver que eu ataco a cada 1 segundo e meio. Só que quando eu buffo essa habilidade aqui. Que aumenta o ganho em 50% do meu ataque speed, né? E a minha ideia é aumentar o máximo de destreza que puder aqui. E ficar atacando o Flash loucamente. Então eu faço isso daqui com o monstro. Cara, é muito engraçado. Porque tipo... Em alguns casos, em algumas situações... Cara, os bichos nem encostam. Ah, Guido, mas você devia estar matando o monstro level 10 pra cima. Não, eles foram nerfados. Ah, você devia estar matando o monstro do mesmo level que o seu. Cara, é o que tem pra matar, cara. O bicho tá 5 levels a mais baixo. Né? Mas mesmo assim, ó. Eu tomo dano. Só que daí eu paro aqui. Mato 2 bichos, 3 bichos. Não uso pote, ó. Meu estilo de jogo é assim. Ah, mas é mais lento. Eu não consigo. Cara, eu não sei que tipo de jogo vocês jogam. Mas eu de arqueiro... Tá tranquilão. Eu comecei de arqueiro. Depois eu fui pra Shadow. E daí eu pro Warfare. Pra explicar minha build... Que eu tenho que pegar essa skill aqui. Que é o Precision Shot. Dragon Arrow. E o Spirit Ranger. São as duas skills mais apelonas. São essas duas daqui. E depois essa daqui também. Mas o pessoal fala que o arqueiro tá quebrado. Porque tem muito CC. Que tem muito slow. Cara. Mas o arqueiro é pra bater de longe. Ele tá como um semi-support aqui nesse jogo. Ele não tá nem como um DPS. É que o mago tá como um DPS. Então. Se eu for falar pra vocês. Que cara. Eu tô solando. Desde o level 1, mano. Todos os monstros, cara. Principalmente em lugar aberto. Olha isso, cara. É ridículo de quebrado. Só que assim. Eu espero que não mexam. Entendeu? Porque o pessoal tá reclamando. Né? Hoje comentaram aqui. Reclamaram do Warfare. Que o Warfare tava muito fraco. Tava muito forte no começo do jogo. Deu 5 dias. Nerfaram o Warfare. Aumentaram o CD das habilidades. Pra 30 segundos. E etc. E etc. E o arqueiro não. O arqueiro continua com todas as habilidades. Igual. Só que assim. Cara. Se você for parar. Pra prestar atenção. No que o arqueiro faz no jogo. Ele não depende de nenhuma outra classe. As outras classes dependem dele. Só que cara. É a mesma coisa que se eu. Por exemplo. Colocasse um mago aqui. E fizesse o mago a mesma coisa. Não testei o mago ainda. Né? Ah. Mas o mago não tem slow. Não tem stun. Pô. Mas daí você pega o mago de gelo. Cara. Sei lá. Entendeu? Tipo. Você não vai jogar com o mago de fogo. Que é full dano. Ou você tem que andar. Tem que ter velocidade. Eu não sei o que vai no R. Por exemplo. Do mago. Do mago. Entendeu? Porque eu não quis testar. Eu não quis mudar. Mas eu achei gente. Que do jeito que tá. Tá bom. Não precisa mexer no arqueiro. O arqueiro ele tem que ser assim. Quebrado. Overpower mesmo. E vida que segue. Só que fica a dica aí. Se algum dia. Alguém achar esse vídeo. E colocar lá. Pra WeMade. Ou. Pra qualquer. GM. Caras. Tirem um segundo. Aumentem dois segundos. O resfriamento de algumas habilidades. E outra. O combo do arqueiro funciona. Pro arqueiro. Então talvez o combo do witchcraft. Tem que funcionar pro witchcraft. O combo do warfare. Tem que funcionar pro warfare. O combo do roly. Tem que funcionar pro roly. Que nem hoje o pessoal fala assim. Ah. Mas. Hoje você tem que montar. Três arquétipos. Pra fazer um personagem. Cara. Aqui não precisa. O arqueiro. Pelo menos o arqueiro que eu montei. Cara. Ele. O kit. Dele. E funciona. Porque é assim. Que todo arqueiro é. Ele tem as mesmas skills. Que o arqueiro do. O arqueiro do. Bloodstone. Cara. Chega a ser engraçado. Parece uma cópia descarada. Tá ligado. Mas. Eu acho que. A classe mais. É. Roubada hoje. É o arqueiro. E sempre vai ser. E tem que ser. Entendeu. Por isso que eu desisti. De jogar de tanker. Né. Se. Os caras nerfarem. Talvez eu vire mago. Porque mago também é super. Hiper mega master. Apelão. Não tem o que fazer. Então. Esse vídeo aqui foi só um adendo. Pro pessoal aí. Sei lá. Gosta de jogar. E quer balancear. Gente. Não tem que balancear nada. Tem que deixar. As outras classes. Pro endgame. Pra ver o que vai acontecer. Entendeu. Porque as vezes. Ele tá fácil. No early game. Se eu for pra um lugar. Mais fechado aqui. Cara. Eu tomo muito dano. Entendeu. E eu tenho que matar. A gente. De um por um. Entendeu. Ah. Mas o roly. Antes. Funcionava bem sozinho. Cara. Beleza. Ótimo. Então. Eles tem que dar um jeito. De bufar as outras. As outras classes. Né. E não simplesmente. Quebrar uma classe. Que já tá funcionando sozinho. Ah. Mas o jogo é pra ser jogado. Em comunidade. Cara. Depende. Se você tem dano. Ok. Se você não tem dano. Paciência. Entende. Agora. Eu fiz. Uma mecânica. Que funcionou pra mim. Entende. Mesmo nunca jogando o jogo. Eu falei. Cara. Eu vou fazer isso daqui. Porque faz sentido. Entende. Meio que ser. É. Eu não sei o que tem que fazer aqui. Mas eu só queria mostrar. Essa dinâmica do. Do arqueiro. Que cara. É muito massa. E tem lugares. Que eu não aguentei. Tancar 3, 4. Entendeu. Não aguentei mesmo. Então. 3, 4 monstros. É muito ruim. Entendeu. Não sei o que tem que fazer aqui. Tem que coletar 6 desse negócio. Vamos ver. Ah é. 6 aqui. Use o. Bagulho da água. Ah. Nas piscinas submersas. Tá. Então. Era só pra mostrar o potencial do arqueiro. Se você tá com uma dúvida aí. Não gosta de jogar de arqueiro. Ou se você gosta de jogar de mago. Cara. Joga com uma classe assim. Agora. Ah. Eu quero ser uma classe melee. Cara. Você vai sofrer um monte. Porque você tem que lurar um por um. Dos bons. Construir. Etc. 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 Entendeu. E. O que eu acho. Só o que fica ruim. Nesse jogo aqui. Que é um. Não é um ruim bom. É que cara. Contra monstro mago. Nossa. Eu sofro demais. É muito horrível. Sério. Tem alguns monstros aqui. Que lançam magia. Que me quebram. Entendeu. Tipo. Fica impossível de ir contra os magos. Entendeu. Então. Por exemplo. Esse daqui. Que eu consegui mostrar aqui pra vocês. Só que ele tá no level baixo. Se ele fosse do mesmo level que o meu. Cara. Eu estaria morto. Então. Outros arqueiros. Monstros arqueiros. Também contra. O meu archer. Cara. É muito ruim. Cara. Entendeu. O. O bicho. Fica todo. Sei lá. Tipo. Muito forte. Não sei o que esses bichos tem. E todos os monstros. Batem. Ou dão uma porrada. Ranjit. Entendeu. Só o urso ali mesmo. Que. Que não consegue dar dano. É. Dano a distância. Mas a maioria dos. Dos bonecos. Nesse jogo aqui. Cara. É muito estranho. Entende. Agora. Eu sou a favor de buffar os outros. Né. Mas não de nerfar o arqueiro. Então. Deixa o arqueiro aí. E vida que segue. Beleza. Então é isso. Forte abraço. Se você não. Se inscreveu no canal ainda. Se inscreva. Se não deixou aquele like. Deixa o like. E não se esqueça. Usem filtro solar. E bebam água. Vale lembrar. O canal tá mudando. Ah. Não esqueça também de. Compartilhar. Né. No seu. Grupo do Facebook. No seu WhatsApp. Pelo menos. Até então. O arqueiro tá. Bom. E não mexam no arqueiro. Deixa o arqueiro. Ser. Uma classe forte mesmo. Porque lá na frente. Cara. Muito provavelmente. Esses caras vão dar um jeito. De quebrar o arqueiro. Entendeu. E é isso. Né. Onde tem o arqueiro. O arqueiro. Tem o arqueiro. Té, tê, tê, tê.